O notebook não quis ligar mais. Roteador, modem de internet, máquina de lavar. Estão com cheiro forte, ou seja, tudo queimado. Essa é a situação na casa do André Luiz. Ele até tentou ligar a máquina, mas nem acendeu a luz do painel. A geladeira também tá com barulho estranho. Todos esses problemas foram apresentados aqui na casa do André Luiz. A geladeira, por exemplo, tá com barulho estranho. Eu vou até mostrar um pouco desse barulho. Ela fazia esse barulho? Não, não fazia sim. Era um pouco menos e também o LED dela, ele acendia. Agora não está acendendo o último LED ali. Seria esse aqui? Isso. Aí acendi os dois, agora só tá um. E como você percebeu que deu esse problema de energia, André? Hoje pela manhã, eu tenho o costume de acordar cedo e estudar, né? Eu tava estudando por volta de oito horas, escutei um barulho, um estrondo. Aí como eu tava com o fone, eu imaginei que fosse outra coisa qualquer. O André Luiz já fez um cálculo inicial. E o prejuízo pode passar dos três mil reais. Indignado com a situação, ele acredita que o motivo de tantos aparelhos queimados poderia ser uma carga de energia acima dos 220 volts. Não é só hoje. Eu tenho a vizinha aqui da terceira casa de baixo. Ela também já relatou que há dois dias passados ela também sofreu algumas perdas. Só que como ela tinha um filtro de linha, ela só perdeu os filtros de linha de energia. Não perdeu os aparelhos. As casas da rua PSJ6, no Parque São Jerônimo, região leste da cidade, são algumas que tiveram problemas com a energia. Moradores aqui desse bairro disseram que pelo menos três ruas foram afetadas por esse problema de energia. Aqui ao meu lado está o Leandro, que percebeu que na casa dele também teve prejuízo. Queimou o que na sua casa? Então, o meu portal eletrônico não funcionou, a geladeira estava parada e o meu modem também de internet. Não consegui ligar os outros aparelhos, que eu acredito também que possam ter sido queimados. Já dá para estimar um prejuízo aí, um valor de quanto você acha? Olha, inicial aqui de uns dois mil reais. Duas equipes da Enel estavam na rua realizando manutenção. Segundo os moradores, os funcionários da empresa passarão o dia na região. A dimensão desse problema pode ser muito maior. A gente vê várias casas fechadas, muita gente está trabalhando. Mas pelo que eu conversei com moradores, esse problema com prejuízos por causa de aparelhos queimados, está acontecendo com muita gente. Aqui na casa da Maria, por exemplo, o portão que era eletrônico agora está manual. Por que, Maria? Olha, pelo que eu vejo, foi hoje que aconteceu isso, foi devido à queda de energia que teve. Estava funcionando normalmente e, de repente, ele queimou. Por aqui, o que não falta são histórias de aparelhos danificados. Supostamente por causa do pico de energia na região. E eu quero ver como é que eles vão ressarcir isso, porque na minha casa queimou, sim, a televisão. Queimou a lâmpada e queimou o roteador da minha internet. E na casa da senhora? Graças a Deus eu uso filtro de linha, queimou todos. Usa filtro de linha já para precaver prejuízo? Foi a segunda vez, porque teve uma vez que queimou o filtro de linha que quase queimou a geladeira. E eles vieram e falaram que a salvação foi o filtro de linha e eu comprei para todos. E dessa vez estourou todos. Além de prejuízo, os moradores estão inconformados com a qualidade da energia que recebem da empresa. E não é só eu, eu conheço muita gente aqui que perdeu. Perdeu televisão, câmera, entendeu? Muita gente.